E aí como ficou os pães atropelados, ó, disse que só como você abriu, como você fazer o pão atropelado, vou pegar a gelete e vou abrir aqui ó, olha aqui já foi aberto, aqui eu tenho o frango misturado no tapipiri e o bem misturado no tapipiri e a mussarela 3 estrelas, agora vou tá pegando uma colher e colocando onde tem o raso, aí já foi recheado, beijo e só tapipiri, agora tá colocando a mussarela por cima, aí já coloquei a mussarela por cima, esse aqui só foi colocado a mussarela, já foi diletado, daqui a pouco eu te mostro isso aí, vou levar no forno, vai ficar 13 minutos a 165 graus e já coloquei 3 a pouco, aqui ó, não sei como ficou os pães atropelados, ó, isso aqui só com mussarela por cima, eu quero tupir, mas não sei como ficou os pães atropelados, ó, isso aqui só com mussarela por cima, aqui ó, catupiri, beijo e frango, esses pães você vai encontrar na pátria... E aí Obrigado.